Olá pessoal, boa noite, estamos aqui em Eukesia Vilamil, ginecologista obstetra e doutora Renata Miranda, também ginecologista. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nesse mês especial, né, que é o mês das mães. Então a gente programou uma série de lives diferentes. Vocês estão percebendo que hoje nós estamos num formato horizontal. A gente pede que vocês virem os celulares e a gente também desativou os comentários para não atrapalhar vocês aí, já que a gente está virado de lado. Então a gente pede que vocês enviem os comentários aí em box que a gente vai receber eles aqui. Uma pessoa vai ler para a gente, a Laura vai ler, né Laura? Envie por favor no inbox que a gente resolveu colocar assim para virar mais um bate-papo aqui entre nós. E como esse é o mês das mães, a gente teve então uma série de lives especiais especiais para as mães mesmo. E hoje nós vamos estar aqui eu, Renata, e também nós vamos convidar a doutora Ana para entrar daqui a pouco. Nós vamos convidar a doutora Ana para participar conosco. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que, doutora Renata? Sobre o pós-parto, né? Sobre o pós-parto. Sobre o que acontece com nós, mulheres, depois que acontece essa grande transformação na nossa vida que é nos tornarmos mãe. Então, a doutora Renata é uma mãe mais nova do que eu. Eu queria que ela falasse um pouquinho como que foi que nasceu em você esse desejo de se tornar mãe. Desde quando? Você sempre quis ser mãe? Ou quando que foi que você teve esse desejo de ser mãe, Renata? Vamos lá, né? Às vezes a gente chorar não... Nossa, pode chorar. Vou chorar daí, Bopini. Mas, acho que... Desde que... Isso aí. Que eu consiga ter memórias, eu tenho esse desejo de... De ser mãe, de construir família, né? E... Respira, gente. Calma. Eu já tive uma live aqui que eu contei minha história, eu perdi minha mãe muito cedo. Tinha uma outra irmã. E aí, cada uma foi morar com seus avós respectivos, que ela é minha irmã, só parte de mãe. E depois de um tempo, fui morar com outra avó. Então, eu sempre tive vários lares, mas nunca, assim, o meu lar propriamente dito. Então, eu sempre tive esse desejo de construir família. Tanto que, quando eu acabei a faculdade, a residência... Mentira, quando eu acabei a faculdade, eu já tinha namorado e eu já queria ficar noiva e queria casar. Você começou a namorar ele quando? Na faculdade. Você conheceu ele na igreja? Na igreja. E aí... Então, você desde a infância já sonhava em ter sua família, em ter filhos? É, desde a infância. E aí, quando acabei a faculdade, eu já quis casar, meu pai queria que eu estudasse tudo. Fizesse a residência, eu falei assim, não, a prioridade pra mim é construir minha família. Trabalhar, ganhar dinheiro, construir casa, carro, afins, eu tenho o resto da vida pra poder fazer isso. E então, a gente começou a nossa família e filhos era uma coisa que eu sempre tive os meus desejos. Só que, a gente é recém-formado, eu fico mil anos fazendo faculdade de medicina, residência, né? Então, até você conseguir se estruturar... Você casou na faculdade ou depois? Como é que foi? Assim que eu acabei a faculdade. Acabei, fiquei noiva, no ano seguinte eu acabei. E aí, meu pai falou assim, não, não vou te ajudar, assim, pra coisa de ficar querendo, né? Fracionar. Eu falei, tem problema não, pai. Eu vou pro PSF, eu trabalho, junto dinheiro, pago meu casamento dos sonhos e depois eu vou fazer residência. Depois o coração amaleceu, sabe? Mas aí, nesse meio termo, eu fui pro PSF, eu já passava na residência, eu não entrei. É isso, eu me contei. Fui pro PSF, pra juntar dinheiro. PSF, gente, pra quem não é médico, é isso, é um programa saúde da família, né? Uma coisa muito comum que acontece com médicos, né? A gente que é médica, a gente, pra quem não entendeu um pouco do que a Renata contou, ela falou mil anos estudando, é porque... Pra, primeiro, a gente passar no vestibular de medicina, é muito difícil a gente entrar logo depois que termina o segundo grau. Então, é comum a gente ficar ali um ano, dois anos, três anos fazendo cursinho e estudando pra entrar na faculdade. Depois você fica seis anos estudando, né, dentro da faculdade de medicina e aí depois você tem que passar na residência, que também é muito difícil passar na prova de residência de primeira, às vezes a gente fica um ano, dois anos estudando pra prova de residência. Quando você entra na residência, a residência de ginecologia, o básico, são três anos, só pra ginecologia básica. E aí depois você tem, você faz, né, quem quer fazer uma especialização, eu, por exemplo, especializei em ultrassom. Aí é mais um ano, por exemplo. Depois você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Mas então são muitos anos até você conseguir ter um título, né? E aí isso bate muito com o nosso, com a gente que é mulher, né? A gente que quer ter o sonho de ter família, a gente sofre muito, né, com essa angústia, né? E a Rê já tinha esse sonho, já desde cedo, de ter, mas como é que ele ia conciliar isso com ter dinheiro pra ter uma casa, pra ter o filho, pra ter o casamento? Porque na residência a gente recebe uma bolsa singela, né? Na minha época essa bolsa era 1.200 reais. Quanto que era? Dois e pouco. Então você conseguir pagar um aluguel, né? Assim, a não ser, né? Se você tá começando a vida e seu namorado também tá começando a vida, é difícil você conseguir sair da casa dos seus pais. Pagar o aluguel. Eu lembro quando eu acabei, formei na faculdade, eu também não tinha nem carro, assim. Eu andava de ônibus, eu morava na Pampulha. E o hospital era só nas clínicas, ali no centro. Eu ia de ônibus, era uma hora o ônibus, eu pegava o Antônio Carlos. E meu sonho era ter um carro, pra ir pra residência de carro, né? Porque a gente trabalhava 100 horas por semana. E aí eu lembro que a bolsa da residência era 1.200, líquido, né? Bruta era 1.500. E aí eu pagava, comecei a pagar o consórcio do carro. E eu falava assim, gente, eu tenho que conseguir juntar pra eu dar um lance, pra eu tirar esse carro, pra eu ir de carro pra residência. Como é que eu vou fazer residência indo de ônibus? Eu ficava nessa paranoia, assim. Como é que você vai ter um filho nessa situação, né? E eu tinha ali 25 anos. Então, assim, eu não conseguia nem pensar em ter filho. Como é que eu vou pensar em ter filho nesse momento, né? E aí, então, eu passei na residência, acabei a faculdade, eu passei. E não contei pro meu pai que eu passei. Nossa, eu nem consigo imaginar. Porque ele ia surtar, ele já não queria que eu casasse. Queria que eu trabalhasse, se eu passar na residência eu não contei. E eu fui pra Sérgio, só que um amigo dele, que era um dos coordenadores, viu meu nome e viu que eu não mandei o currículo. Ele ficou três meses sem conversar comigo. Você é louca, o que você tem na cabeça. Mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. E eu fui correr atrás. PSE, que se chama Programa Saúde da Família. É um programa que você trabalha num posto de saúde, né? E é um programa que tem uma remuneração. Hoje, não sei como é que tá, mas há uns anos atrás, era um lugar que era uma renda boa. E a gente trabalha só oito horas por dia. Isso pra médico é pouco. Então, a gente consegue ter tempo pra estudar. Porque num dia de vinte e quatro horas, né? Se você trabalha só oito, sobram aí dezesseis horas que você pode estudar e passar na prova de residência, né? E assim, hoje eu vejo o tanto que foi bom pra mim, enriquecedor, trabalhar num posto de saúde. Porque na hora que eu cheguei, né? Sai da faculdade, fui pro posto. A gente tem um linguajar meio mediques que eu falo. Público. E aí eu começava a conversar com os pacientes, que eram pessoas simples, pautérrimas. E aí eu vi que ia voltar num paciente e outro. E eles não conseguiam entender. Às vezes não usavam o remédio do jeito que eu prescrevia. Porque eu não conseguia entender. Eu falei, gente, eu preciso de me fazer compreensível. Sabe? E nisso eu fui assim, aperfeiçoando o meu jeito de comunicar. E você mexe com clínica geral, né? Então, sua visão, seu mundo todo. Até que depois engrenou, casamos, fiz a residência. Você casa no primeiro ano depois de formada? Casa aí no primeiro ano. Primeiro ano. Aí eu fiquei dois anos no PSF. Esperei a gente estabilizar. E aí entrei na residência. E aí foi bom. Porque quando eu entrei na residência, surgiu a residência no hospital que meu pai trabalha. Vamos ver como é que as coisas não são por acaso, né? Então eu ainda pude fazer residência no mesmo hospital que meu pai. Meu pai foi no preceptor e tudo. E aí no finalzinho, né? Assim, a Kess, eu já me conheci desde adolescente. A gente já via, ficava esbarrando. E aí os caminhos se cruzaram e viemos para a vila. Conheci a Rê. Eu já conheci a Rê. E aí a gente comecei a conversar com ela. E falei assim, Rê... Você deu uma ideia? Eu fui no casamento da Kessia. Eu era adolescente. Adolescente. E aí eu falei assim, Rê, qual o hospital humanizado que você trabalhou? Porque a Rê já tinha todo o comportamento. Ela passou pelo hospital do agro médio, que é um hospital que eu ia muito. Eu comecei a encontrar ela lá. E ela já tinha um pensamento e todo o comportamento, assim, como se tivesse já anos de humanização, assim. Então ela já tinha aquela semente, aquele coração, aquela paixão pela humanização do parto. Dentro dela mesmo. Eu falei, não, isso é de mim mesmo. Falei, gente, que impressionante, assim. Uma coisa que já nasceu com ela, assim. Muito do coração dela, né, Rê? Uma coisa... Eu achei muito fantástico isso, assim. Que eu acho que comigo também foi muito assim. Eu acho que essa humanização do parto já veio dentro de mim, assim. As coisas que eu já assisti de violência obstétrica, desde a primeira vez que eu vi na faculdade, eu nunca aceitei. Eu nem sabia o que que tava errado ali. Mas eu já falava, não, não tá normal. O parto não pode ser assim. O parto tem que ser um evento positivo pra ver outra mulher. Falei assim, não, isso aqui, né, já achava que tava estranho. E fui buscando até encontrar, né, o que que era mesmo a verdadeira assistência ao parto, né. Mas aí conta mais. E aí você foi trabalhando e que momento você falou, não, é agora, agora que eu vou engravidar. Bom, aí chegamos na vila, né. Novamente, com Deus, as coisas não são por acaso. Porque, às vezes eu pensava, se a gente for ter filho e tal, já tinha uma meta, assim, de X anos. Eu pensava muito, assim, quem que ia me acompanhar, né. Porque a minha família é toda de obstetra, mas a maioria é mais tradicional. E aí eu tive a felicidade de vir pra vila e conhecer Kese, conhecer a Ana. E até que quando as coisas se estabilizaram, eu falei assim, não, agora, agora a sementinha tá lá, assim, a gente já tinha uma estabilidade, né. Financeira, emocional, tudo. Então, foi um presente de Deus, viu. Tá aqui e poder ter as duas me acompanhando. Foi, assim, maravilhosa, experiência maravilhosa. A gravidez não gostou. Não, 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 se a gente curtia. Tinha reunião, tinha, não sei o quê, qualquer coisa era... Todo mundo engravidou pra você. Era pretexto, é. Engravidou, pariu e amamentou com a Rei, né. Nossa. A gente curtiu os primeiros meses do Dani, a Dani vinha com a Rei pra cá. Pra atender, trabalhar. Os primeiros seis meses. Atender com ela. Voltei com dois, atender com dois meses, de dois a seis, ele vinha todas as vezes pra poder amamentar. Atendia o paciente, parava, amamentava, voltava. Delícia, né, Rei? Eu acho que isso é um privilégio. Eu falo muito com meus pacientes, assim, a gente que... As mulheres que podem levar o filho, né, e poder... Porque isso que eu falo muito da vida pós-parto, né, tem mulheres que tem muito esse choque, esse choque de ficar em casa quatro ou seis meses, é... Pra muitas mulheres é muito difícil, né, mulheres que tem uma vida ativa no trabalho, uma vida social, e de repente, pá, vou ficar aqui seis meses só por conta do neném amamentando, trocando fraude. Às vezes isso dá uma depressão, isso dá um paranoia na cabeça. Então, assim, pra mim, pra mim foi muito bom trabalhar e poder trabalhar pouquinho, levar o bebê comigo no consultório e ter pessoas que me ajudavam nisso, assim, ter apoio dos colegas. Mas eu tinha pessoas, mulheres que me ajudavam com isso, e isso foi muito importante. Então, é uma coisa que eu falo muito aqui com as mulheres que trabalham comigo. Eu falo assim, você vai trabalhar o tanto que você quiser. Se quiser. Se quiser, a gente vai dar maior apoio. Então, assim, eu quero marcar uma paciente, vem, quer trazer o neném? Traz o neném, traz o neném, traz o babá, ou vem com alguém que pode te apoiar. A gente vai segurar. Teve um dia que a Renata veio sozinha com o Dani atender a emergência aqui, a secretária ficou segurando, a gerente ficou segurando o Dani pra atender. Mas porque a mulher se sente bem. Tem muitas mulheres que se sentem bem trabalhando com o neném. Precisa, né? Não é precisa financeiramente, não. Pra se sentir útil. Você sentiu isso, assim? Eu sentia isso. Eu precisava trabalhar. Não é porque, assim, ah, eu tenho que pagar a conta. Também tinha, mas, assim, era pra eu sentir que eu era alguma coisa mais além de dois peixes. Quem é mãe aí pode estar também sentindo um pouquinho disso, assim. Às vezes a gente se sente um pouco inútil no pós-parto. Muitas mulheres relatam isso. Não sei se você sentiu um pouco disso também, assim. Ninguém fala, né? Porque é uma coisa que ninguém pode falar, né? Fica uma coisa meio velada, assim. Você tem que dizer, ai, que lindo, estou aqui amamentando. Mentira, você tá morrendo de raiva. Você não aguenta mais aquilo, eu tô cheia de leite. Mas, aí, quando você sai, assim, olha, eu sou médica. Bota um jaleco, né? Vou ali atender um paciente. Parece que tem sim, cem anos que você não é médica. Né? Não, tem gente. Tem dois meses. Você tava ali trabalhando, fazendo parto. Você nem lembra mais como é que assina seu nome. Porque você tá tão, né? Aquele tanto hormônio, toma sua cabeça. Será que eu sei ainda escrever? Fazer um parto? Não. Eu lembro que eu sentia tanto isso. Gente, alguém me segura a minha mão porque eu acho que eu esqueci. Calma, você vai conseguir fazer. Você vai voltar. A gente tá junto. E aí, por exemplo, tem um parto. Alguém me ajuda aqui que eu tenho que, em casa, me aumentar. Não, a gente tá junto com você. Você vai voltando aos poucos. Então, eu acho que é muito importante ter parceria. Ter equipe. Ter pra quem te apoiar. Isso faz muita diferença, gente. Assim, quem é mulher, quem é médica, quem é enfermeira. Principalmente as nossas profissões, tem que dedicar muito ao paciente, né? Eu acho que obstetrícia, pediatria, essas profissões que tem que estar ali intenso com o paciente. Você tem que ter pessoas, equipe que te apoiam, né? E isso não é só agora. O bebê pequeno tem, mas a vida inteira da gente com nossos filhos? Tá doente, tá com febre, tá... E essa semana que eu tive o parto da Lu, que ela teve um outro bebê exatamente quando o Dani tava com, acho que com dois meses. E aí, agora, ela ganhou o segundo bebê. E eu lembro, assim, eu lá com ele no hospital, eu ia ligar e falei, Ana, fica aqui que eu vou lá em casa amamentar, que na hora dele ia acordar. Ela ficava lá. Eu ia lá de madrugada, meia-noite, uma hora amamentava. Voltava pro hospital, daqui a quatro horas da manhã, voltava de novo. Então, ter essa rede de apoio é muito importante. E um dos diferenciais é a gente trabalhar em equipe, né? Porque a obstetrícia sozinha é muito pesada. É. Ainda mais pra mulher, né? Não seja pra uma, mas pra mulher e com filhos é ainda mais. Porque a obstetrícia não tem tempo, não tem hora, não tem... E parto é muito imprevisível. Hoje, eu tava num parto que eu cheguei às cinco horas da manhã e ela tava com sete centímetros. Às sete horas, ela tava com dez. Aí, eu chamei a Ana Pimenta pra me auxiliar. Ana Pimenta chegou lá, Ana Pimenta quer, acabei de sair do plantão. Eu falei, não, tá com dez, pode vir, vai nascer rápido. Aí, Ana Pimenta tá bom. Sabe que horas que nasceu? Doze. Cinco horas de expulsivo. Então, é imprevisível, né? Por mais que a gente ache assim, não, tá indo rápido, vai continuar rápido. É imprevisível. Então, assim, meu filho, meu filho Paulo, ele tinha terapeuta ocupacional às nove e meia. Eu não fui com ele, eu liguei pra ele, mãe, queria tanto que você fosse comigo. Então, assim, essa é a vida de obstetra. Né? Você falou, filho, mamãe queria muito ir, mas o nenenzinho não quer nascer ainda. Ele tá com preguiça de sair. Então, você vai ter que ir com o vovô hoje, mas a mãe promete que semana que vem, se nenhum nenenzinho quiser nascer, mamãe vai com você. Então, assim, essa é a nossa dia a dia. Mas eu sempre falo com meus filhos assim, olha, mas a gente tem uma vantagem, porque hoje à tarde, a mãe não vai trabalhar, a mãe vai ficar com você a tarde toda. Então, eu sempre falo com eles. Se ninguém quiser nascer. É, eu sempre falo com eles assim, que eu tenho várias vantagens. A vantagem que eu tenho é que eu não trabalho todos os dias de oito da manhã até seis da tarde. Eu falo sempre isso com eles. Eu tenho vários dias da semana que eu fico com eles. Então, isso, eu falo, olha, tá vendo a mãe do fulano, a mãe do fulano, a mãe do fulano? Elas trabalham todos os dias de oito da manhã até seis da tarde. Eu tenho vários horários que eu fico com vocês. Né? Então, a gente sempre tem que conversar com os filhos dessas coisas. E deixar muito claro que a gente trabalha por missão. Falo, filho, Deus me chamou pra fazer isso. Mamãe faz isso com muito amor. Ele tem que ver que é muito importante pra mim isso que eu faço. Não só pra mim, mas pra sociedade, pras pessoas o que eu faço. Que é um chamado meu, assim como é um chamado cuidar dele. Então, eu sempre mostro muito pra eles. E quando eu tô com eles, eu estou com eles. Eles sabem assim, eu tô com eles, o telefone... Por isso que eu falo com meus pacientes, olha, não manda mensagem, que eu não leio. Se eu tô na minha casa, eu não vou ler mensagem. Então, eu tenho que tocar o telefone. Então, se você quiser falar comigo, às vezes, depois que eles dormem, eu olho mensagem. Mas, cheguei em casa, eu não olho mais mensagem. Telefona... E se você não vai botar isso pra dormir, dorme junto, é isso? Normalmente, dorme junto. Depois que eles são maiorzinhos, eles já dormem sozinhos, sabe? Os meninos já, Rebeca, ainda não. Aí, a gente consegue, depois que eles dormem, eu ler mensagem. Mas, se a gente dormir junto, aí a gente não olha mais mensagem. Então, se você mandar mensagem pra mim de noite, depois que eu sair daqui da clínica, eu não vou ler mais. Então, eu tenho que telefonar. Agora, voltando assim, um pouquinho da questão do pós-parto. Eu falo que a gente prepara muito pro parto, né? A gente prepara a hora certa de engravidar. Depois, na hora que engravida, corre atrás de curso de parto. E pós-parto, assim, num geral, né? Aqui ainda a gente tenta trabalhar, mas as pessoas menosprezam um pouco o pós-parto. Fala assim, Kézia é uma pessoa à parte. Não é consideração, porque ela fica frenética no pós-parto. Rebeca tava com quanto tempo quando você não durou a viúra? Acho que seis meses. Rebeca tava com seis meses e ela tava inaugurando a clínica. Eu com seis meses ainda tava meio retardada, passeio. E uma das aulas que a gente tem aqui na vila de pós-parto, uma vez que eu dei essa aula e eu falei assim, gente, prepara uma rede de apoio, toda uma infraestrutura. Eu falo assim, como se eu estivesse preparando pra guerra. Se chegar no pós-parto e for tranquilo, for suave, eu falei, não, deixa tudo de lado e vai curtir. Mas se for terrível, você já tem toda uma estrutura, todo um arsenal pra te dar um apoio. O primeiro mês, o meu foi bem puxado. O meu blues, a gente fala blues pós-parto, é uma tristeza que dá nos primeiros dias pós-parto, que os hormônios despencam. Geralmente dura aí sete, quinze dias. O meu foi bem arrastadinho, viu? E eu ficava assim, você acorda e o dia passa e o dia termina e eu sentava sentada no sofá de pijama e a peito, peito, peito. E eu, na minha amamentação, eu vi assim, ó, sofrida. E, gente, aquela tristeza foi indo, foi arrastando. E foi engraçado que eu custei a perceber que eu não tava legal. E o Thiago, meu marido, também não percebia, porque ele saiu de manhã cedo, foi antes de começar a pandemia. Saí de manhã, não tava de noite. Então, eu chegava de noite, aquele final de dia, sabe assim, e o trem foi arrastando, foi arrastando, e foi um dia, assim, com a minha babá. Que ela ficou, graças a Deus, uma pessoa não ficou comigo no início, assim, nos primeiros seis meses, quatro meses. Ela dormia de segunda a sexta. E ela falou, Renata, você não tá bem. Bora pro mau corpo, ou vai, o menino acabou de amamentar, vai no supermercado, vai fazer, porque às vezes você precisa de gente pra te botar pra frente. Porque você vai ficando tão acostumada naquela tristeza, aquela coisa, ficar abatida, e você vê que assim, meu Deus, não tem mais luz no fim do túnel. Eu falo com as pacientes, olha, vai melhorar. Calma, vai melhorar. A vida não acabou. Óbvio que no início, demanda é muito grande. Mas, rede de apoio é fundamental. Sim. Né? Porque senão, baralho. Eu tenho falado uma coisa com as pacientes, eu falo assim, ó. Sua meta, eu falo assim, ó. Nasceu o Enem, você tem uma meta na sua vida. A sua meta não é amamentar. Não, a sua meta é ser feliz. Assim, acorda, e todo dia pensa assim, ó. Eu sou feliz, a sua meta é ser feliz. A sua meta é não ter depressão. Então, acorda demais e fala assim, o que que eu vou fazer hoje para não ter depressão e ser feliz? Esqueça a amamentação, esqueça o peito, esqueça o bebê, esqueça tudo de esqueça. Seu corpo, esqueça tudo. Eu tô feliz hoje? Não tô. O que que eu vou fazer eu ser feliz hoje? Eu vou comprar uma coisa, eu vou no shopping, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer maquiagem. Eu fiz isso no pós-parto, gente. Então, eu falo assim, hoje eu não tô feliz, não. Então, hoje eu vou arrumar meu cabelo, eu vou chamar uma manicure aqui em casa, vou chamar uma mulher pra fazer meu salão, vou comprar um perfume novo, vou no shopping. Todo dia eu inventava um trem pra eu ser feliz no meu pós-parto. Eu tinha que ser feliz. Eu acho que eu tinha tanto medo de depressão pós-parto que eu fico o oposto de depressão pós-parto. Então, eu vou fazer coisa pra eu ficar feliz, pra eu ficar feliz, pra eu ficar feliz, pra eu animar, animar. E eu falo assim, você tem que ficar pra cima, tem que ficar up no pós-parto. Porque se você der bobeira, você cai, você cai. Você tem que jogar a bola pra cima, tem que ter, tem que ficar assim, jogando a bola pra cima. Porque todo tempo seus hormônios querem jogar pra baixo. Você dá uma baixa de hormônio de uma vez, assim, fica um negócio puxando pra baixo o tempo inteiro, assim, ai, que vida ruim. Ó céus. Ó céus. Ô Laura, tá pouca luz aqui pra Renata, viu? Joga mais luz aqui, não sei, porque tá muito pouca luz pra ela. Deixa eu ir pra cá. É, troca aqui. Então, pensa bem, de cada quatro mulheres no mundo ocidental, uma tem depressão pós-parto. Então, assim, eu falo pro paciente, aqui ó, eu vou dar alta na maternidade, não estou preocupada com hemorragia pós-parto, não estou preocupada com ponto a abrir, não estou preocupada com mastite, não estou preocupada com amamentação. Renata, você tá com problema, minha filha. Tô sem luz, hoje eu não sei. Você não está iluminada hoje, não sinto muito, né? Tá iluminada, vai Renata. Tô sem luz. Vem cá. É, não sei, o que que acontece? Ou será que é o celular que tá... Vira um pouquinho. A próxima é mais a câmera aqui, vê se não é isso. Tá entendendo isso aqui, não? Não entendo isso aqui, não. Essas luzes estão estranhas hoje. Tá achando essas luzes muito fracas. Mas o que a gente tem que pensar é que o que mais complica, gente, a complicação mais comum no pós-parto é a depressão pós-parto, gente. Não é complicação infecciosa, não é hemorragia, não é mastite, é depressão. A gente tem que enfiar isso na cabeça. A gente tem que trabalhar pra prevenir depressão pós-parto. Isso é o que complica no pós-parto. E acaba que junta, né? A queda hormonal, mas se foi um parto normal, o perinho, a vulva que tá lá ardendo, que tá com pontos, se foi uma cesárea, os pontos da cesárea, a questão da amamentação, que não é fácil, que não é instintivo, você precisa de ajuda, né? Mas você ficar recluso, então você não sai mais de casa, você tá ali de 3 em 3 horas, você já não confunde, você amamentou no peito direito. 3 em 3, no livro, né? Você já era o peito direito, o peito esquerdo. Foi de 3 em 3, olha, você ganhou a bateria, né? É muita coisa. E a gente precisa acionar a rede de apoio e a gente precisa falar com isso, com os maridos, porque eles não percebem. Não percebem, não percebem. O marido não sabe de nada, você não espera nunca, ele não vai te trazer a água, não vai. Não vai falar assim, olha, chamei um manicure, por exemplo, ele não vai ler seus pensamentos, ninguém vai ler seus pensamentos, se você não falar pras pessoas o que você quer, ninguém vai adivinhar. Então, primeiro, você tem que falar, tira esse povo da minha casa, seu marido não vai tirar, tira a sua mãe, sua tia, sua sogra daqui, leva essa babá, ele vai fazer tudo errado, se você não falar. Compra a comida pra mim, deixa a comida pronta, você tem que dar as ordens, limpa a casa, você tem que falar, o que você tem que fazer? Cuidar de você, tomar seu banho, passar perfume, e cuidar do neném. E falar assim, dei banho, neném, arruma aqui o quarto, quando o neném fez cocô, pega a roupa suja, você tem que delegar as coisas, e cuidar de você. Se você tiver bem, todo mundo vai ficar bem. Se você não tiver bem, tudo vai desandar. Seu leite vai secar, vai dar mastite. O mais importante é o seu emocional. Na verdade, tá tudo, né, Rê? Tá tudo. A gente tá, e agora na pandemia, que tá todo mundo... Foi a maior prova emocional de inteligência emocional foi a pandemia, né? Vem pra testar todo mundo. Porque a gente tá vendo o tanto que a doença emocional tá pegando todo mundo. Ô gente, agora tem que ver como é que a doutora Ana vai entrar, né? Ela tem que pedir... Será que é a boa dada? Eu acho que tem que liberar os... Ah, que a doutora Ana tá solicitando. Já tá, vai entrar. E esse... O que eu vou fazer pra ficar bem é parte das coisas simples, né? Então assim, tirar o pijama... No início, eu creio inteiro de pijama. Eu tô suado. Ei, Ana! Nossa, eu achei que vocês iam esquecer de mim. Tô bonitinha, não é? Achei que vocês iam esquecer de mim. A gente não viu a bolotinha. Tem meia hora que eu estou pedindo pra participar, sabe, gente? Eu falei, eu vou desligar esse trem aqui e não vou assistir mais também, não. É porque o telefone tá virado e a gente não viu a bolotinha lá no canto. Aí eu falei, eu vou mandar um tanto de coração pra elas pra ver se elas me enxergam aqui. A luz de vocês tava normal, não tava esquisita, não. Tá tudo bem. aqui pra gente, né? Ah, tá, gente. Eu tava na escuridão, nas trevas aqui. É. Tá tudo bem. Aqui. Então, conta aí, quando foi que você resolveu ser mãe? Pois é, gente. Eu, ao contrário das meninas, assim, a Kézia ainda não contou, mas eu imagino, eu nunca tive esse desejo, assim, maravilhoso, assim, desde sempre, de ser mãe, não. É, pra mim, a maternidade, ela foi um pouco, eu tive que pensar seriamente se não era, e se eu não tava indo na onda, porque era a história natural da coisa. Eu tava casada, já tinha formado, já tinha feito residência, então, estava na hora do ter bebê, ou se realmente eu queria, assim. Eu, pra mim, foi um processo um pouco mais difícil, assim. Eu acho que eu sempre, eu lembro muito, assim, de eu querer ser médico, de eu querer ser professora, mas eu não tinha essa coisa, assim, de querer ser mãe, desde pequenininha, né, e isso foi aparecendo, assim, era muito mais um desejo no começo do meu marido, não que eu não quisesse, assim, mas eu acho que a minha vida tava muito confortável, assim, né, eu tava já num ritmo muito bom, assim, e eu sempre tive essa questão que a maternidade ia mudar muito a minha vida, né, e realmente muda, né, então eu acho que a gente tem que realmente, não é que tem que, mas a gente deve, né, ter filho quando esse é um desejo nosso, não um desejo do marido, não um desejo, uma pressão, porque realmente a vida muda, e a minha mudou pra muito melhor, mas mudou, né, assim, então, esse desejo, ele veio aparecendo devagarzinho, ele foi sendo construído, e aí, depois que essa chavinha virou, eu não sei o que que fez virar, eu acho que é a maturidade mesmo, né, assim, acho que esse desejo pra algumas mulheres vem desde sempre, pra outras, eu acho que aparece, assim, com a maturidade, eu já tinha seis anos de casada, é, e eu namoro o meu marido desde os quinze anos, então, assim, de relacionamento eu já tinha vinte, né, então, isso foi aparecendo, assim, devagarzinho, e aí, quando, quando eu decidi ter filho também, eu queria ter pra ontem, né, assim, porque a mulher é assim também, né, e aí, e aí eu queria, assim, ficar grávida de primeira, e tal, e aí eu demorei um pouquinho pra engravidar, assim, tudo dentro do normal, né, gente, que a gente pode demorar até um ano pra engravidar, quando a gente tem menos de trinta e cinco anos, eu tinha menos de trinta e cinco anos, eu demorei sete meses, eu já fiquei maluca, achando que tinha alguma coisa errada, eu sabia que não tinha nada errado, né, mas, assim, já queria fazer um tanto de exame, tudo, e aí eu fui até uma amiga minha, que também trabalha com infertilidade, ela falou assim, Ana, pelo amor de Deus, vai relaxar, vai namorar, e, nossa, não tem nada disso e tal, e na verdade eu já tava até grávida, né, e eu não sabia, e eu fui pra um congresso, no exterior, e aí eu viajei sozinha, e quando eu voltei desse congresso, eu vim num avião da Air France, e que tinha, é, aquele picolé ragendash, sei lá se é assim que fala, gente, eu vim chupando ragendash, de Paris até Belo Horizonte, porque eu fiquei no Manaus, e eu não sabia que eu tava grávida, eu falei, gente, meu Deus, esse picolé é bom demais, não tô entendendo, só consigo viajar com esse picolé agora e tudo, e na verdade eu já tava grávida, e nem sabia, assim, e aí, e foi assim, e foi uma experiência, eu tive um parto, assim, super tranquila, a gravidez foi super tranquila, mas no finalzinho, o meu filho, ele teve um crescimento intrauterino restrito, talvez por isso que eu atraio esses pequenininhos aí, na vida, eles costumam vir pra mim, então, eu acho que, eu tô falando isso do pré-natal, porque eu acho que isso pode ter contribuído um pouquinho, pro meu pós-parto, assim, então, o final da minha gravidez foi um pouco estressante, e aí eu tive um parto normal, do jeito que eu queria, o parto foi tudo bem, e meu filho nasceu com baixo peso, com dificuldade de amamentação, ele demorava mais de uma hora pra conseguir mamar alguma coisa, e não ganhava peso, perdeu muito peso, e eu naquela coisa, né, assim, de ter que amamentar, tem que amamentar, e eu acho que pra gente, né, que trabalha com obstetrícia, eu acho que ainda é mais difícil a gente admitir, assim, nossa, eu vou ter que complementar, ou eu não consigo amamentar, ou estou tendo uma dificuldade nisso, né, e isso pra mim foi muito difícil, assim, então, a Rê tava falando do blue pós-parto, o meu blue pós-parto foi realmente muito arrastado, eu acho que eu tive, assim, olhando pra trás, né, uma depressão pós-parto mesmo, que ficou, assim, diagnóstico, porque eu acho que, que muitas vezes, né, a Késia falou assim, da gente se colocar pra cima, e tudo, mas eu acho que, às vezes, a gente não dá conta de fazer isso, né, assim, a depressão, ela é hormonal, ela é, a gente tem, né, os meus transbissores, molecular, então, assim, e por outro lado, a gente quer aparentar que está tudo bem, né, então, assim, eu, eu, eu não conseguia falar, e isso, essa fala sua, Késia, te falar assim, a gente tem que falar, né, assim, a gente tem que conseguir, e isso, às vezes, é difícil mesmo, expressar o que a gente está sentindo, porque, às vezes, a gente não entende, né, mas, assim, às vezes, então, as mulheres ficam mais irritadiças, os maridos falam, nossa, ela está insuportável, mas ela está insuportável por quê? né, então, às vezes, não é só o choro fácil, a depressão, ela pode se manifestar de outras maneiras, então, para mim, esse começo foi muito difícil, assim, mas depois, assim, pegou um ritmo, e isso foi estabelecido, e passou, e aí, já na segunda vez, eu já sabendo que isso podia acontecer, aí, eu já, já procurei, assim, apoio, comecei a fazer terapia, comecei a fazer ginástica, outras coisas que me pudessem sustentar melhor, e foi muito mais tranquilo, né, é lógico que tem a própria maturidade, ou seja, ter sido mãe, você saber o que que é, mas, o puerpério, para mim, eu falo com os meus alunos, quando eu vou dar essa aula, eu falo assim, olha, tudo que vocês estão lendo aí, é 50% mais difícil, no mínimo, no mínimo, e eu acho, assim, por mais que a gente leia, por mais que a gente escute, por mais que a gente faça curso, quando a gente vive, você passa, você sente, a sensação que eu tinha, é que eu não era eu mesma, assim, eu falo assim, gente, que dia que eu vou ser eu mesma, assim, sabe, eu tinha muito essa sensação, assim, e eu tive essa dificuldade, no primeiro puerpério, de me permitir sair, então, eu me sentia, igual a Kézia falou, assim, numa prisão, porque eu ficava dentro do apartamento, eu era peito, era peito, dormia, ficava de camisola, não via a luz do sol, não saia na rua, e gente, aí no segundo, já na da Olívia, era assim, alguém tinha que narrar hoje, eu vou, alguém que eu vou, pode achar que eu vou, eu era a primeira a querer ir pra rua, assim, né, porque eu acho que, mas que vem também com a maturidade, de já ter filho, né, assim, de já ter passado por isso, hoje mesmo, eu atendi uma paciente minha, que teve, que tá passando um puerpério muito difícil, acho que com certeza ela não tá escutando a gente, porque ela deve tá toda embolada, e é uma paciente muito querida, que foi um pré-natal super tranquilo, ela já tinha tido alguns episódios de depressão, antes, há muitos anos, e ficou super bem na gravidez, controlada só com terapia, o parto dela foi um parto super lindo, um parto normal, do jeito que ela queria, com uma laceração pequena, e ela teve uma dificuldade muito grande na amamentação, teve uma machite, uma machite mais complicada, que tá com dor e tudo, e eu falei com ela, olha, a gente vai conversar todos os dias, sabe, e hoje, na hora que ela me ligou, chorando, aí eu tava saindo, saindo do hospital, eu falei assim, passei na sua casa? Ela falou assim, pode, eu falei, gente, eu vou lá na casa dela, e eu fui na casa dela, fui na casa dela, assim, ver como é que ela tava, lógico que eu tava preocupada com a machite dela, assim, mas eu falei, gente, essa mulher, sabe, assim, ela precisava mesmo, assim, de um outro apoio, e tava lá o marido, a mãe, ela precisa de colo, e de falar com ela, assim, olha, tá tudo bem, é difícil mesmo, você é maravilhosa, você é maravilhosa, você é uma ótima mãe, você é a melhor mãe do mundo, é, é isso mesmo, assim, e da gente, admitir, né, assim, as nossas limitações, né, assim, e isso, eu falo que é um exercício todos os dias, a gente pensa assim, nossa, eu sou a melhor mãe que eu consigo ser, né, assim, a Kézia um dia me falou uma coisa, nem sei se você lembra, Kézia, mas que é a maior verdade do mundo, pra gente que trabalha fora, tem filho, e faz um tanto de coisa aqui, é como se a gente fosse um equilibrista, assim, e ficasse equilibrando um tanto de pratinho, né, então, às vezes, um filho precisa mais, você vem aqui, esse pratinho tá quase caindo, você equilibra ele, e eu falei, gente, é isso mesmo, assim, né, porque, às vezes, você se dedica mais ao trabalho, e a gente vai tentando equilibrar isso na vida, né, e sem esquecer da gente, né, que muitas vezes é isso que a gente faz, a gente acaba cuidando de todo mundo, e esquecendo um pouco da gente, mas eu acho que, assim, cada vez mais que a gente trabalha, né, com parto, e com mulheres, e em um ambiente muito cercado de mulher, eu acho que a gente vai, essa, mas é essa, assim, e empoderando as nossas mulheres, assim, no sentido de que, primeiro, a gente é foda mesmo, né, mas que a gente, às vezes, vai precisar de ajuda, e quando a gente precisar de ajuda, a gente tem que pedir ajuda, né, assim, e que a gente não tá sozinha, né, assim, eu acho que é isso, assim, que a gente não tá sozinha, né, então, acho que é isso, assim. Eu tô bom. Então, eu vou contar um pouquinho de como que foi, tem quanto tempo ainda, meninas? 20 minutos. Não dá tempo. Deixa eu contar um pouquinho, então, de como que foi que eu decidi ser mãe, como é que eu falei, meus pais. Eu lembro de que infância, assim, que eu sempre me via com família e com filhos também, eu nunca me vi sem filhos. Eu me imaginava casando, tendo filhos, né, na minha família, as pessoas todas casavam, minhas tias, né, meu pai, minha mãe, então eu cresci imaginando isso, mas aí, quando eu fui crescendo, saí de casa muito nova pra estudar, saí de casa com 15, com 15 anos, saí do Rio da Bahia, entrar cá pro Belo Horizonte, pra fazer o segundo grau aqui, porque minha cidade é uma cidade relativamente pequena, agora já cresceu muito, mas na época, a gente, quem queria fazer faculdade e tal, tinha que sair. Então, eu vim, fiz segundo e terceiro ano do segundo grau, e entrei na UFMG, aqui na Universidade de Medicina, com 17 anos. Então, eu já era, eu sempre fui muito, muito focada, assim, muito, gostei muito de estudar, gostei muito de ler mesmo, de estudar, e, assim, nunca fui uma criança, nem um adolescente, muito, assim, de bagunça, de festa, amizade, você da Bahia, né, você gosta muito de carnaval, essas coisas, eu sempre fui muito estudiosa, gosto muito de estudar mesmo. E aí, eu queria estudar, pesquisar, né, ir para a universidade, que tivesse pesquisa, e eu vim para Belo Horizonte por causa disso, eu até passei no vestibular da Bahia, também no vestibular da Bahia, mas como a universidade do que era melhor, eu preferi ficar aqui. E aí, esse sonho de família, de casamento, foi ficando mais distante. Mas aí, eu conheci uma pessoa e me apaixonei por ela, que é o meu atual marido, que é o Arthur. E aí, quando eu conheci o Arthur, minha cabeça virou de cabeça para baixo, então eu me apaixonei por ele. E aí, na verdade, eu sempre pedi a Deus, assim, no meu coração, nos meus sonhos mais remotos, que eu conhecesse uma pessoa que fosse uma pessoa que tivesse aquelas características que para mim merecesse o meu amor, assim, eu acho que talvez eu fosse muito perfeccionista. E quando eu conheci o Arthur, eu me apaixonei por ele mesmo, assim, pelo jeito dele, pelo olhar dele, pelo toque dele, e também por tudo, pelo caráter dele, pela ética dele. E eu conheci o Arthur, na verdade, na escola ainda. A gente, na época, teve um micro-romance escolar, mas depois a gente terminou, separou. E a gente se reencontrou na universidade, começamos a namorar, e aí o namoro ficou sério e a gente casou durante a residência, ele já tinha acabado de formar, então a gente era bastante perrapado quando a gente casou. Quando a gente casou, a gente chegou da lua de mel, na nossa casa tinha uma geladeira que a gente ganhou de presente, de padrinho, um fogão que a gente ganhou de presente de padrinho, a gente comprou com o nosso dinheiro a mesa e as cadeiras, a gente ganhou a cama, não sei de quem, e... Sofá? Sofá não tinha, não. E a televisão ganhou de um padrinho e a televisão ficava em cima de uma cabeceira velha de uma cama que minha tia deu. Aí o sofá era um colchão velho que alguém deu, a gente assistia a televisão e a mesa era uma mesa de plástico, não, a mesa tinha, mentira, a mesa tinha, outra casa depois que não tinha mesa. Mas era uma alegria, gente, era uma alegria, imagina, era residente, era R2 e tinha casado, nossa, assim, uma alegria, assim, na época eu tinha um carro, eu vendi, né, pra gente casar, mas assim, era igual pinto no lixo de alegria, assim, tinha 26 anos, ele também, e ele tinha defendido mestrado, então ele dava aula todas as noites em faculdade, tanto de faculdade que ele dava aula, e ele trabalhava como advogado o dia inteiro, tinha acabado o mestrado, ia começar doutorado, então era ralação, assim, era R2, acabando a residência, aí eu terminei, nem, não podia nem pensar em ter filho, imagina, R2, trabalhando de domingo a domingo, que é loucura, e aí quando se acaba a residência, eu comecei a acompanhar um serviço de ultrassom, porque eu queria fazer pró-objetivo para ultrassom, e também já entrei no mestrado, e trabalhando, daquele jeito que a gente trabalha, mesmo da gente que acaba, dando 500 mil plantões, eu entrei também na prefeitura, trabalhando por saúde, como concursada, então trabalhava muito ali, a gente queria muito comprar uma casa, ter um lugar nosso, né, pra gente morar, mas assim, assim, Arthur, no começo da carreira, ganhando muito pouco, eu também, então eu não conseguia pensar em ter filho, eu encontrava muito pouco, a gente também nem encontrava, de verdade, quando a gente trabalhava, mas eu tinha dentro de mim, assim, era tanto ter um filho, era uma coisa tão fora da minha realidade, tão longe, eu morava num apartamento muito pequenininho, assim, não conseguia nem imaginar, assim, a vida que eu tenho hoje, com 27, 27, 28 anos, eu não conseguia nem imaginar, e aí, quando a gente tava ali com 30 anos, a gente tinha juntado, já, uma quantidade de dinheiro, a gente resolveu que a gente ia ter, filha, a gente tava com 5, pra 6 anos casados, e aí, a gente falou, agora a gente vai ter, e aí, eu parei a fila, e gravidei em 8 meses, quando eu parei a fila, eu tive a sensação que eu era a pessoa mais feliz do mundo, eu falei, cara, minha vida vai começar, porque é aquela coisa que a Ana falou, na hora que você quer, você quer mesmo, né, então, na hora que eu falei, parece que é assim, Jaluzinha, assim, então, quando eu cheguei com 29, aí, deu uma coisa, assim, 29 pra 30, assim, me deu um desespero, na hora que eu defendi o mestrado, assim, me deu uma coisa, assim, não sei também, o mestrado foi na parte de endometriose, vi muita infertilidade, foi me dando um desespero, um desespero, um desespero, esse negócio da infertilidade, assim, também aqueles casos lá do, né, da endometriose, são uns casos muito graves, muita endometriose grave, a gente vai ficar desesperado com aquilo, e, e aí, na hora que eu parei, e aí eu movo lá, porque primeiro eu fiquei em Menorré, quatro meses, falei, ah, Menorré pós-pílula, né, quando eu fui fazer o transom, aí minha pele toda cheia de acne, meu cabelo caindo aqui, bem androgenética, na hora que eu fiz o transom com a Manuela, lembra da Manuela, que fez presidência comigo? O ovário todo policístico, o gulho de livro, desse tamanho, assim, uma louqueza, olha a sua cara, amiga, olha a sua careca, amiga, olha o seu ovário, a Menorré é de quatro meses, isso é SOP, amiga, eu não acredito que eu tô com SOP, amiga, você vai ter que induzir a ovulação, eu não quero induzir a ovulação, e aí fiquei nessa enrolação aí, pra induzir a ovulação, até que depois de uns meses, aí eu acompanho, todo dia vai ser transfeminista, vê se não tem um folículo, vê se não tem um folículo, até que apareceu um folículo, aí eu fui acompanhando, o dedinho do folículo, quando ele chegou lá, aí eu comprei um vidrel, um remédio pro ovulado, gente, comprei um vidrel, falei assim, não perda nada desse folículo. Tudo errado, tá, gente? Tudo errado. Tá tudo do meu livro lá, quem lê meu livro conhece minha história. E aí eu não disse tanto a Deus, gente, do que aconteceu, porque pra mim, até comecei isso com um paciente ontem, que ela tava querendo induzir a ovulação, sem necessidade, ela é até médica. E ela tava falando assim, que ela também tá ansiosa pra engravidar, não tem que engravidar, mas ela tá ansiosa de ficar esperando, que ela tá pensando se induzir ou não. E eu explicando isso pra ela, né, que às vezes, espiritualmente, no seu coração, você pode se automagoar, fazendo algumas coisas. E eu falei assim, ah, vou romper esse trem com o vidrel, eu não vou aproveitar, olha a minha cabeça burra, né, eu não queria usar indux, mas eu queria romper aquele folículo. Falei, Érica Becker, você me aplica esse vidrel? Que não aplique, pode vir aqui. Aí tinha feito transição de manhã, que eu trabalhava em várias clínicas, né, com a transição de uma clínica em outra, aí de tarde, lá no consultório, na hora que eu cheguei lá, ele tinha rompido sozinho. Aí eu falei, Kézia, ele não tá aqui mais não, rompiu. Falei, gente, eu não pulei. Aí peguei o vidrel, peguei na mão do secretário, falei assim, ó, se eu engravidar desse clínico aqui, nós vamos prender esse vidrel e eu vou pagar um jurrasco pra todo mundo lá no fogo de chão. Gente, fui pra casa e ó, engravidei do polígula. Aí, daí a 14 dias fiz o beco, o beco deu 4. Positivo, já era, sabe? Fiz lá no risoleta, no plantão. O positivo era 3. Foi tão grave, né? Aí quando foi, 3 dias depois, eu tava lá no fogo de chão, fazendo churrasco. E essa gravidez foi da minha filha pra descer falida. Foi da estética. E aí depois, isso pra mim, assim, na minha cabeça, foi tão bom, assim, pra mim, no coração, sentir que não foi uma coisa que eu forcei, assim. Eu acho que se eu tivesse forçado a ovulação, eu ia sentir meio que que eu tava meio que desobedecendo a Deus, assim, sabe? Forçando a gravidez que não era pra vir. Então, pra mim, eu falei, ai, gente, que alívio que foi um neném que veio, que ovulou sozinho, que veio na hora que tinha que vir, sabe? Assim, que não foi uma coisa. E eu falei, ai, por isso que a gente realmente tem que ter muita, muita consciência dos tratamentos de reprodução humana, assim. A mulher tem que estar muito em paz, assim, tem que ter muita, muita sintonia com o médico, sabe? Porque é muito sério, assim. As gravidezes mudam a nossa vida pra sempre. Um filho, ele pode vir de várias maneiras, né? Um filho com malformação muda a nossa vida pra sempre. Só quem teve um filho mal formado sabe o tanto que isso muda. Mesmo um filho, o que eu tive faleceu, mas um filho mal formado que vai sobreviver e que vai mudar sua vida pra sempre, que vai ser dependente de você pra sempre. Se você faz um tratamento de reprodução sem necessidade e você, né, traz uma gravidez pra você, imagina a cabeça dessa mulher, gente. A mulher pode entrar em paranoia depois. Então, assim, eu agradeci tanto a Deus por isso porque eu tava fazendo uma coisa completamente sem indicação clínica, né, Ana? Um tratamento todo errado só porque eu sou médica e sei ali entrar no meio do caminho e balançar. Então, eu converso muito com os pacientes. Olha, existe as indicações, vamos seguir os caminhos corretos, as indicações clínicas, porque as próprias pacientes tem muito paciente médico que sabe as coisas, ou então tem amigo médico, ou lê no Google e já chega com tudo pronto pra gente. Eu quero fazer isso e isso. Então, a gente tem que ser muito sincero com os pacientes. Porque as nossas decisões mudam. Então, essa foi a minha história, minha primeira novidez e foi a minha filha especial. Essa minha filha, então, ela tinha uma doença muito grave e ela morreu no dia que ela nasceu. Eu já sabia que ela morreu. Então, o meu primeiro pós-parto foi um pós-parto muito doloroso porque foi um pós-parto sem bebê. Então, eu chorava muito, né? Na verdade, assim, Deus me ajudou muito. Ela nasceu com quantas semanas? Com cinco semanas e seis dias. Então, assim, tem algumas cenas, né? Eu tenho uma cena que ficou muito forte dentro de mim que foi eu no quarto do meu apartamento com as mãos pra cima e a Arthur enfaixando o meu peito. Eu lembro que ele enfaixava com muita força que a pessoa que ensinou pra ele falou assim você faz o máximo de força que você puder pra não descer leite no peito dela. E eu lembro dele fazendo aquela força que eu sabia que ele tava fazendo aquela força que o meu leite não desceu. E ao mesmo tempo que eu sabia que era bom mas no fundo, cara, eu queria ter leite eu queria amamentar um neném. Eu tinha ficado grávida há oito meses. O que é que uma grávida quer? O instinto de mamífero. Amamentar um neném. Por mais que racionalmente ela tava preparada pra amamentar o instinto da gente eu tinha um ursinho de pelúcia com os dois olhões assim eu ficava com ele, gente. Eu dormia com esse ursinho como se fosse ela entendeu? Racionalmente tava bem mas assim nas madrugadas eu ficava abraçando o ursinho querendo amamentar era igual um bicho sabe um cachorrinho quando o neném quando morre o bichinho o cachorrinho não pega outro bichinho e fica cuidando eu era assim a gente quando põe a tabuça no produtivo eu levei o bichinho dentro da mala eu ficava dormindo com o bichinho é muito engraçado isso assim então aí o que aconteceu eu acho que por causa disso eu não tive depressão pós-parto eu preparei muito pra viver isso sabe só que eu acho que isso gerou a minha vida talvez pra eu ficar super feliz nos nossos pós-partos porque nos outros quando eu via que o neném não morria gente eu ficava enlouquecida de alegria assim sabe quando eu passava os dias o neném ia crescendo o neném ia crescendo o neném ia mamando eu não sei assim eu acho que eu tive eu falo que eu tive uma mania pós-parto que eu ficava com tanta alegria com tanta alegria sabe eu não sei explicar assim mas quem ficava comigo né minhas amigas que é isso que esquece que fica no pós-parto eu fico muito bem no pós-parto a única explicação que eu tenho é por causa do que eu vivi no primeiro assim que eu vivi essa experiência toda do primeiro né desse desse sofrimento que na verdade assim eu me preparei eu não acho que eu tive totalmente depressivo vou trabalhar com poucos dias foi uma vivência saudável assim mas tem um certo não vou falar que não teve né teve assim um pouco de sofrimento e aí eu engravidei do Paulo dois meses depois então menos de um ano eu tive o Paulo e aí no pós-parto do Paulo foi um pós-parto claro primeiro filho mesmo né mais difícil mas eu não tive fissura não tive dificuldade de alimentação pegou o peito foi mamando é fiquei tive alguma ajuda da minha mãe no sinergia depois ela foi embora e mas eu acho que fui assim melhor do que 90% das pessoas que eu conheço assim é eu acho que foi um pouco difícil sim porque eu tava sozinha mudando de casa mas eu acho que me preparei muito também pro puerpério eu sempre falei muito eu não tava tudo pro puerpério então isso que eu falo com os pacientes eu fazia tudo pra não ter depressão eu saia de casa eu ia pra shopping eu amarrava o neném aqui o Paulo não ficou em casa nem um dia andava amarrado comigo assim ia trabalhar eu fui fazer parto do Paulo um mês tava fazendo parto já um mês tava no hospital uma tarde já fazendo parto do Estevam da Esté com sete dias do Paulo com trinta dias do Estevam e da Rebeca com quinze dias tava já o pau quebrando com ele mas eu sei que se eu ficasse em casa eu ia ficar mal eu ia ficar deprimida mas eu me conheço então assim já sabendo que eu sou assim eu fiz preventivamente e deu certo mas eu sei que pra maioria das mulheres não dá pra ficar saindo de casa claro que o dia que eu tava muito cansada eu também não ia sair inclusive o leite até diminui o dia que a gente tá muito cansada você deve perceber isso o dia que eu ficava trabalhando muito eu vi que o leite diminuía sempre vou desmarcar os pacientes pra eu ficar mais em casa ficar mais off quando eu tava com três filhos já gente alguém nem sabe meus filhos aqui de minha mãe pra alguém pra mim Jesus é muito melhor mais fácil trabalhar imagina eu com três menens três filhos amamentando Rebeca e trabalhando no meu trabalho pensa bem montando essa clínica aqui com Rebeca com três meses amamentando tocando obra aqui fazendo parto tipo isso fora da curva mas a gente tem completamente é os pratinhos né é os pratinhos aí quando um pratinho tá assim gente peraí ó desmarca meus pacientes aqui que eu tenho que relaxar tomar um banho e produzir leite leite tá caindo a produção aqui então eu falo cada mulher tem que saber quem você é tem que falar o que você é se eu ficar parada demais gente me leva no psiquiatra que eu não tô bem você tem que saber quem você é eu sempre fui assim agitada desde criança assim então todo mundo me conhece sabe que eu acho que até por escolher ginecologia né a gente ginecologia o bicho é triste é assim você tá aqui tá ali o neném nascendo de repente é uma magia tudo muda né assim você tá dormindo em casa assim dormindo no décimo grau de sono o telefone toca tá nascendo recorrendo é assim então eu acho que a gente tá no consultório de repente sai com parto de repente o ultrassom de repente a cirurgia de repente a alma da aula né de repente a cirurgia de câncer então eu acho que o mais legal na obesidade de ginecologia é isso a gente não tem rotina então quando o acadêmico fala assim ai tem a fudestil nossa é melhor especialidade que tem você não enjoa então não tem especialidade imagina quem fica médico porque tem seu irmão hoje lá no mater dele você pode ficar atendendo consultório o dia inteiro gente eu vou rir mas aí até que é um pouco diferente porque eu acho que quem ainda atende assim né todas as profissões que você tem contato com as pessoas eu acho que você entra um pouquinho em cada história assim né o médico gosta de história né gente eu falo até quando eu vou levar um carro pra consertar quando eu vejo eu tô fazendo a anamnese do homem lá que tá com você porque você sai perguntando a vida dos outros assim né você conversa com todo mundo assim então eu acho que tem essa delícia assim né e isso é muito gostoso quando você tá no pós-parto né eu acho assim você tem uma vida mesmo tem gente que não trabalha ok mas você tem uma vida fora daquelas quatro paredes do neném e do leite né você tem outros assuntos outros pensamentos outras preocupações é muito gostoso muito bom mas Kézia é completamente fora da curva gente completamente fora que a maioria das mulheres não tem vontade de namorar no pós-parto né assim isso ela não tá contando porque ela falava que ela adorava que era super gostoso entendeu assim que ela morria de vontade então assim vocês percebem que a pessoa é muito maluquinha mesmo né gente mas tem algumas pacientes não teve pacientes assim não não tem desejo nos primeiros dias nunca teve não eu já tive algumas as minhas pacientes essas aí vem atrás o paciente é o perfil do médico não tem disso tem né por exemplo todas tem C e UR vão atrás da Ana é pois é o GPL as placentas agarradas mas eu nunca vai ter isso não pois é vai ter não Renata tem uns partinhos assim pois é a gente vai ter dois partos essa noite só que um é um AT&T e o outro é no Neocenter tá só pra vocês saberem um tá com bolsa o outro tá contraindo então acho que melhor a gente terminar nossa live e dividir a minha também tá contraindo tá a minha também tá contraindo são três então é a gente dividindo aqui as tarefas e terminando a live os pratinhos rodando os pratinhos então foi ótimo muito bom adorei essa live foi boa tchau 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 tchau